Seu Augusto! Eu não acredito que é o senhor aqui hoje! Parabéns! Você achou que eu vou esquecer do aniversário do senhor? Você achou? Você não lembra de mim, não? Ô, seu Augusto! Parabéns! Ratinho! Bum! Parabéns! Parabéns! Ele quer mais um ovo! Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet!